A conclusão de hoje é massa, hein? Ó, olha a entrada do cara aí. Caralho! Como é que... Como é que você faz isso, hein, cara? Sonny Vegas! Caralho! Caralho! Que foda, velho! Pica, viu? Pica, viu, meu rei? Ó, galera, quem quiser dar uma moral aí, ó. Deixa aqui o linkzão pra vocês, beleza? Edição pica, viu, meu filho? Edição pica, viu? Sério mesmo. Vou ver, ó. Ah, essa foi boa. Pama aí, tinha uma seige aqui, rei. Cara, tinha uma seige paredando quadrado. Que loucura! Uma boa. Pegar essa quadra, pode correr até. Ah, essa foi boa, essa foi boa. Essa foi boa. Não, 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 não. Fala aí, cara, aí, pé. Vai, já, dá. Viu, meu mano, fala queca? Aí, ó. Ah, essa foi boa. 12x12, ah, nem ferrou, né, velho? Toma. Tudo bom. Essa música é muito diferente das que eu tô acostumado a de Valorant, mano. Da hora, foda. Um clima tipo dark, tá ligado? Mano, obscuro a parada. Mano, maneiro, velho. Da hora pra caralho. Você é que editou? Ô, Leozinho. Achei maneiro pra caralho, mano. E aí 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 E aí